Então fala aí pessoal, bem-vindos ao mais um vídeo Dead by Daylight hoje pra gente jogar de Myers Ultra Fast Vault Ultra Fast Vault, não é Myers Fast Vault, não, é Myers Ultra Fast Vault Por que Ultra Fast Vault? Vocês bem sabem, lançou um perkzinho novo aí do Wesker Onde o seu pulo subsequente após um sobrevivente fazer um Fast Vault na sua frente é 40% ou 50% Eu não lembro agora, eu vou mostrar os perks ali e a build, tá? Se eu não me engano é 40% ou 50% mais rápido A gente vai combar isso numa build já do Myers Fast Vault antigo Só que agora Ultra Fast Vault, mano Vocês vão ver como é absurdo quando estaca esse perk, velho, é absurdo Buildzinha na tela, eu tô levando esses 4 perks, esses 2 addons e essa oferenda, tá? Já vou falar pra vocês exatamente o porquê de todo esse arranjo aqui, mano Primeiramente, começando aqui pelo nosso querido Bambuzon O perquezinho Bambuzon é um perquezinho do palhaço naturalmente Quando a gente pula uma janelinha, a gente tranca ela por 16 segundos Porém, o efeito principal pra gente tá fazendo esse Ultra Fast Vault Myers É os 15% que ela nos concede quando a gente pula uma janela Pulamos a janela 15% mais rápido com esse perquezinho, tá? O nosso querido Corrupt Intervation, eu vou pular ele porque você já sabe mais ou menos o porquê, né? Pra gente não tomar aqueles 2, 3 geradores começo da partida enquanto a gente ainda tá stalkeando o pessoal, tá? Tô levando aqui então o Fire Up, que é um perquezinho do Fred Pra cada gerador que eles terminam ganha uma stack Cada stack equivale a 4% de buff pra quebrar pallet, quebrar gerador mais rápido E obviamente que a gente quer pular janelas mais rápido O vault dele vai ficar 4% mais rápido pra cada stack, pra cada gerador que eles terminarem, tá? E tô levando aqui então o Superior Anatomy, que é o perquezinho da vez Que transforma o nosso Fast Vault Myers em Ultra Fast Vault Myers, tá? Obviamente por quê? Porque cada vez que o sobrevivente, dentro de um raio de 8 metros próximo de você, faz um Fast Vault O seu Fast Vault, subsequentemente, vai ser 40% mais rápido E essa perquezinho tem 30 segundos de cooldown, tá? Então a gente tem 40% aqui Dependendo de quantos geradores forem feitos aqui Tem 4, 8, 16%, tá? Se eu não me engano, é, a gente taca até 20% caso a gente terminem todos os geradores E obviamente, bambuzo mais 15% É absurdo Então a gente tem 40%, vamos ver que eles terminassem todos os geradores, 20% Então já tem 60%, 60% é 75% de velocidade de pular janela É como se quase não tivesse animação, se a gente conseguisse tacar essa build, tá? E obviamente, o Corrupt Intervejo, que eu não expliquei mais Cada vez que começa a partir dos 3 geradores mais distantes de mim, são trocados por 120 segundos Se eu derrubar alguém dentro desse tempo, esses geradores são desbloqueados automaticamente Se eu não derrubar, eles vão ser desbloqueados dentro de um tempo de 120 segundos, tá? Os complementos de Addons, eu sei que vocês iriam dizer pra mim botar o tufo de cabelo aqui O rosinha, pra gente ter a maldade carnada infinita sempre que a gente precisar e tudo mais Mas simplesmente acabou o meu tufo de cabelo E eu tô tentando gravar essa partida Mano, tem umas 6, 7 partidas Porque todo mundo tá botando a droga de... Ah, como é que se chama? O mapa da Pig, The Game E The Game não tem janela, só tem embaixo umas estruturazinhas ali Malha e malha, não tem cheque, não tem nada Então, mano... Ah, velho, eu gastei muito tufo de cabelo Tendo que quitar em alguns loadings Porque não ia ter como eu gravar o vídeo em The Game, saca? Então, foi bem frustrante Então eu botei aqui o nosso querido Hairball Que já meio que supri um pouquinho disso Ele vai fazer com que a nossa maldade carnada 3 Ela dure 30 segundos a mais, tá? E obviamente o J Memorial Myers aqui Ele aumenta em 25% a maldade ali O ganho da nossa maldade carnada Quando a gente tá espreitando E obviamente eu botei o Macmillan Porque eu precisava enfrentar os sobreviventes Num mapa que tivesse janelas Que tivesse loops de janelas Ou seja, Elite Wall Jungle Jim Z-Wall 4-Wall Sei lá, qualquer outra Looping que tenha janelas Check, Main Building e tudo mais, tá? Então tive que forçar esse mapa aqui Que eu não costumo forçar mapa muito Surfside Dependendo aqui se cair um focamento Vocês sabem que é foda, né, velho? No mais, é isso, pessoal Bom, no mais é isso Espero que vocês curtam o vídeozinho Não se esquece de deixar o like, subspe o comentário Fiquem com o vídeo aí Torne-se membro Se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Ativem o sininho Comentem as próximas vídeos Que vocês têm interesse de ver aqui no canal Ou Se realmente Isso daqui é quebrado ou não Aí nos comentários Porque eu vi gente dizendo que Ah, botar esse perco no Myers Vai ficar quebrado Ele já pula rápido pra caramba Com o bambuso Não, calma Eu acho que não é bem assim, tá? Então é isso aí, pessoal Grande abraço Falou, falou e eu Fui Tamo junto E aí ele gosta que ele fica atrás Daí não vai Toma Oi Tudo bom? Ok Ironworks of Misery É um bom mapa Um bom mapa Lembro que eu joguei de Legion Aqui Tive uma partida bem complicada Tem dois caras aqui De mais três Sessenta e poucos Olha Então Não vai dar pra vacilar muito aqui não Parece ser um pessoal experiente Eu já tenho visão de um ali Ok Maravilha Ela não me viu Que eu tô Espreitando ela Nice Glitch Não Ok O Ace apareceu aqui Meio perdidão Esse Ace Oi Diz que eu não tô com a build destacada, tá? Maravilha Imagina Cara Se eu tiver com a build destacada, velho É Insta esse pulo ali, tá? Cara Uma coisa que eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre É esse pessoal que tá com o Nick Que parece bot, sabe? Oi Uhum Quero fazer que ela me entregue essa pallet Ok Perdi a info dela Ela tá por aqui ainda Tá aqui Ok Meteu o pezinho Show É Eu suspeitei que você não chegaria Beleza Um coisa do Fire Up Aqui pra mim Já é muito bom Eu já tenho um gancho aqui Terminar o gerador pra lá Ok Tem um info aqui Aqui vai ser um bom teste Porque ele vai querer pegar aquela janela Exato Feito slash watch na minha frente Pulei Ultra rápido Ele não espera que eu já vou tá colado nele, velho Tchau Isso que ele tava de Lich, tá pessoal Por isso que eu demorei um pouquinho pra chegar nele ainda Ele tava usando Lich Ok Já relaram a mina lá Eu vou dar uma quebradinha nesse gen Eu sei que vai ter o pessoal dizendo Ah, você deveria tá com o infinito Porque aí é de fato que você vai conseguir e tal Eu sei pessoal, mas o meu infinito acabou tudo Oi Oi Tudo bom? E aí, como é que vai essa força? Quase, quase, meu lindo Quase, meu lindo O Dwight Fairfield 03 e a Kate Danson 02 Eles tem 70 de mais 3, velho Ou seja, alparam bastante seus personagens Cara, eu tô fazendo chases ultra rápidas E o gerador ainda vai O gerador ainda vai que nem água Maravilha Eu não vou ficar aqui muito nela, tá? Deixa ela ir lá pra cima Ok Eu tenho duas pessoas aqui em cima E tem aquele cara que vai tentar voltar naquele gerador Exato Ok Show Os caras não tem como ele vir aqui e derrubar essa Palette agora Ok A mina voltou pra cá Eu vou fazer algo meio diferente Que é cortar aqui por fora Exato Cara, não dá, velho Eu sei que eu deveria ter quebrado Mas não ia mudar absolutamente nada Eu ter quebrado, pessoal Nada Nada, não ia mudar nada Nada, nada Não adianta Eu não quero dar cheese nela Ok Tá todo mundo aqui Eu vou ter que começar a tunelar agora Essa mina, ela vai ter que sair do jogo agora, velho Ai, tu me fode, velho Ai, tu me fode grandão, cara Ai, tu me fode grandão, cara Não ter pego esse hit Tu precisa sair da partida, mana Precisa sair da partida agora Ok Eu tenho esses três geradores e aquele lá Eu não sei se o mano voltou pra lá Eu tô vendo ela Mas o jogo não tá contando Valeu, behavior Show Eu tenho que quebrar aquele coisa ali, tá Oi Estranho O que que eu vi? Ok Assim que ela passar pelo gem Eu quebro o gerador e dou chase nela de novo Caralho, cara Vocês tão em calma, filha da puta Porra Esses caras tão em calma Não é possível Ele saiu de lá do cantão pra vir aqui terminar esse gem Enquanto eu tava fazendo o chase Calma Nossa, mano Jogar sem controle de gem É absurdamente difícil Mas o que que eu não faço por vocês Por vídeo, né, cara Ok Eu vou me contentar com o 2k Vou deixar esse cara no chão Ah, pessoal Eu tentei Eu tentei Mas não tem como jogar sem controle de gem Vocês viram que as minhas chases foram absurdamente rápidas Absurdamente rápidas Nenhum deles durou 30, 40 segundos de chase Vocês podem contar Mas não tem como, mano O gerador vai muito rápido sem nenhum controle de gem A única coisa que eu tenho de gem ali pra segurar é o meu corrupt no início Só pra mim conseguir pegar o primeiro eu vi o 3 Depois não tem mais o que eu fazer Então o 2k aqui é o que a build consegue fazer contra pessoas que sabem jogar É o que eu vou entregar pra vocês hoje é um 2k Entregar um 3k com essa build aqui O pessoal tem que ser muito batatão, velho Ele tem que tá jogando sem isso aqui, ó Se o pessoal tiver jogando sem isso aqui é GG Então é isso Valô, falou e eu Fui Tamo junto Tchau